MÚSICA Robin Hood não, Sérgio Lobo é nosso herói que nos leva a salvação O comunismo é o vilão e o xerife lá de Nottingham Esse é que era bom, Sérgio Lobo sim É um cara imparcial, trata todo rico igual Embora seja capaz de morder os lobos do seu bando que já não lhe servem mais O jeito americano de viver Ele vai defender com mais garras do que o super-homem Sérgio Lobo é seu nome Sol tem Robin Hood É o que clamam os habitantes da floresta de Sherwood Sérgio Lobo prendeu Por ter entrado no palácio sendo apenas um plebeu A justiça é cega Mas nosso herói só não vê Quando está com os amigos E se encontra o vilão Ganha supervisão Ganha supervisão E chega até o que não existe Com seu olhar de raio-x As provas dispensa Para que evidências A gente te ama Sérgio Sérgio Nosso campeão Mesmo que seja com lama Você vai limpar a nação Vão descendo a ladeira Vamos descendo a ladeira Vamos descendo a ladeira Mais, 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 isso. Legenda por Sônia Ruberti